Bahia Noé está de volta às 7 horas 3 minutos, voltamos a sobrevoar Salvador de outro ponto agora para você ver como está o trânsito. Walter Lima, onde estamos agora? 7 horas e 3 minutos, Jéssica, nós estamos mostrando como está o trânsito aqui na saída dessa que é um, este que é um dos acessos ao bairro Pernambuéis. Nos chamou a atenção agora na chegada aqui, a grande quantidade de viaturas da polícia militar que estão concentradas nesse local aqui, que é um local estratégico, é um ponto de grande movimentação de pessoas, a gente vê muitos carros descendo, vindo do bairro de Pernambuéis, alguns também chegando para ter acesso ao bairro e uma viatura do Corpo de Bombeiros também parada aqui. É sempre bom lembrar que essa área foi onde teve no último sábado a manifestação por conta da morte do jovem de 17 anos que foi assassinado na passarela que dá acesso a um shopping centro importante que fica localizado aqui. Portanto, aqui foi um local de concentração dos manifestantes, de repente existe a iminência, o rumor de que talvez uma nova mobilização seja feita pelos moradores do bairro de Pernambuéis que estão revoltados com a morte desse jovem, mas a gente mostra que com tal trânsito, nesse momento, apesar dessa imagem, no mínimo, intrigante, com quatro viaturas da Polícia Militar, todas pertencem pelo visual aqui, pelo que a gente tem aqui do visual dentro do helicóptero, de que são viaturas que fazem a parte da companhia e dependendo de Polícia Militar que corresponde à área de Pernambuéis, e temos mais embaixo, a gente vai mostrar aqui também, uma viatura do Corpo de Bombeiros parada nesse momento. Com isso, a gente vai mostrar como é que está o trânsito nessa pista marginal, que é quem tem acesso ao bairro de Pernambuéis ou quem sai para pegar a região da rodoviária. O trânsito acaba ficando um pouco complicado, porque os motoristas de ônibus acabam tendo que desviar do caminhão do Corpo de Bombeiros. Portanto, o trânsito, nesse trecho aqui, é o início da Avenida Paralela, que a gente está mostrando para você, a pista marginal com lentidão, mas as duas principais avenidas, por enquanto, as 7 e 5, estão com o trânsito tranquilo, apesar da grande quantidade de carros nessas primeiras horas da manhã. Jéssica. Muito obrigada, Walter Lima. Essa é uma saída de Pernambuéis e, geralmente, também tem muitas ações nos coletivos, né? Ali tem um ponto de ônibus embaixo da passarela. Eles fazem muitas revistas para os ônibus que vêm aí da Avenida Paralela, desde a região metropolitana de Salvador. Olha, a Liga Baiana contra o Câncer aceitou a proposta feita pela Secretaria Municipal de Saúde de Salvador sobre a dívida com o Hospital Aristides Maltezes. A Prefeitura vai pagar três parcelas de R$ 530 mil referentes ao débito do ano de 2010. Eles devem R$ 13 milhões, viu? Observe. Vão pagar R$ 1,5 milhão dividido em três parcelas por enquanto. O hospital deve também ser enquadrado em uma portaria do Ministério da Saúde que permite um aumento de 20% no orçamento da instituição. Em entrevista coletiva ontem à tarde, o médico Aristides Maltezes Filho, que é o presidente da Liga, falou sobre esse acordo. O problema foi, em parte, resolvido, aceito hoje, com a aprovação da diretoria da Liga. Nós conseguimos que, ao invés de um contrato por um ano, assinemos um aditivo ao contrato que já existia por 90 dias. A posição do Ministério Público, através do, como já falei, do procurador Rogério Queiroz, foi firme, objetiva, que esse aditivo terá que ser assinado, definindo os dias de pagamento, porque nós já estamos a receber dinheiro desde janeiro. E, no dia 20 de março, será feita uma segunda reunião no próprio Ministério Público, para ver a posição do Ministério da Saúde, no que tange a melhoria do aporte de recursos para a instituição, para que, então, possa se corrigir este convênio, a partir de 1º de abril, sendo assinado um contrato, então, aí, até o final do ano. Então, vamos aguardar, né? Tragédia no interior do Estado. Olha só essa história. Uma menina de 8 anos foi encontrada morta dentro de um tanque, no quintal da casa de uma vizinha. Essa menina, Júlia Rodrigues de Souza, ela é filha de um vereador da cidade de Lapão. Ela estava desaparecida desde a última sexta-feira. A família chegou a divulgar fotos, pedindo informações sobre ela. Só ontem o corpo foi encontrado. A dona do terreno onde a polícia localizou o corpo de Júlia foi presa. Maria de Fátima Santos, de 48 anos, negou o crime, mas a polícia suspeita do envolvimento dela no caso. Inclusive, revoltados, os moradores queimaram a casa da acusada, que foi transferida para a delegacia de um município vizinho. E olha, uma denúncia grave contra o Hospital Sagrada Família, em Salvador. Uma gestante acusa a unidade de negligência, essa unidade de fazer negligência durante o trabalho de parto. É uma outra história triste que a gente vai contar para você. Olha só, imagina o que é uma mãe passar nove meses esperando a chegada de um filho e a criança morrer. Como foi esse caso. A família acha que foi a demora no atendimento que provocou a morte do bebê. André e Eliane não imaginavam que deixariam o hospital sem a filha nos braços. O primeiro bebê do casal nasceu morto na última sexta-feira. Eliane deu entrada no Hospital Sagrada Família, em Salvador, ainda na madrugada. Segundo ela, o médico que prestou atendimento teria verificado os batimentos cardíacos do bebê e solicitado um ultrassom em outra unidade hospitalar. Lá, ela recebeu a notícia de outro médico que não era possível escutar o coração do bebê. Eliane retornou ao primeiro hospital e teve que esperar até o dia seguinte para fazer uma cesariana e retirar o feto morto. Em casa, os objetos da menina, que seria chamada de Andressa, são agora a única lembrança para a família. Minha gente, que coisa triste. Agora, prepare o coração, viu? Porque os pais do bebê conversaram com a nossa equipe. Lembraram, né, um pouco desse drama. Contaram o drama que eles viveram no momento que deveria ser o dia mais feliz da vida do casal. Eu também estou sendo uma tristeza. Um dia eu cheguei em casa, passei esses nove meses sentando com minha filha dentro da barriga e chegar sem ela. É horrível. Ela me está sendo um sofrimento tremendo. E não vai ter volta para mim, porque eu sei que ninguém vai me dar minha filha de volta. Eu não imaginava voltar do hospital sem ela, né? Nunca. Nunca imaginava o quê? Ter minha filha nos meus braços e tudo correr bem. Agora, nem assim que ia ser essa decepção que eu estou tendo agora. Pois é, e esse sofrimento aqui eu não vou esquecer nunca, porque essa coisa que eu comprei foi tudo para ela. Por mais que eu vi a outra criança de outra vez, mas é que não vai ser a mesma pessoa. Não vai ser. Chegamos lá por volta de duas horas da manhã e o médico pediu para que ela voltasse para casa e fizesse uma ultrassonografia e retornasse no outro dia. Ora, como um hospital com um poste da Sagrada Família não tem equipamento para fazer ultrassom de urgência, Então, houve negligência do médico de ter mandado ela voltar para casa, desde quando ele poderia ter feito alguma coisa. E sem falar que minha esposa ficou, quando retornou, que já sabia da notícia, com a ultrassom, ficou há 24 horas com o feto morto dentro da barriga, esperando o atendimento e a médica que atendeu ela. Queria que a gente tirasse ela de lá e levasse para outro hospital e a gente não levou. A gente ficou lá e exigiu até que, depois de 24 horas, foi que vieram atender a minha esposa. Eu quero a justiça, eu quero que isso seja apurado para que outras vidas não sejam surfadas dessa maneira. Entendeu como eu perdi a minha bebê, que a gente estava esperando. Todo mundo estava esperando com muita expectativa, com muita alegria essa criança. Olha, Liane, André, força para vocês. E é bom que se apure, porque assim como essa família que a gente acabou de ver, tem uma outra passando pelo mesmo drama. Aconteceu no mesmo hospital. Nérica Santos saiu da ilha de Itaparica, veio para Salvador com o marido, a mãe e o filhinho de dois anos. E assim como a primeira mãe, ela foi até o Hospital Sagrada Família, em trabalho de parto, mas não conseguiu ser atendida. A demora para realizar o procedimento causou também a morte de mais uma menina, de mais um bebezinho. Ela, claro, não se conforma com o que aconteceu, está tentando arrumar forças para superar essa dor. Ouça o que é que essa outra família contou, essa família que está passando pelo mesmo drama. Como eu disse mais cedo, a negligência pode ter causado a morte desse outro bebezinho. Vamos ouvir. Como é que você chegou aqui, Nérica? No dia que você chegou, como é que foi? O atendimento foi mal, não atenderam direito, não tem nada. Quase, quase, ia ter que fazer o parto dela, foi eu, eu estava segurando, ela estava sentindo muitas dores. Chegou sentindo muitas dores, botei ela na sala ali, na sala, o rapaz de trabalho aí tirou ela, dizendo que tinha que esperar, que esperar, e a menina quase nascendo já, nas minhas mãos. Se fosse por isso, ficar lá na ilha mesmo e morrer lá mesmo, para vir aqui, chegar aqui, acontecer isso aí. Ela veio quatro horas da manhã, depois que ela sentindo, é toda a dor que a gente sentiu. A gente pegou ela, ele botou no quarto, mandaram tirar que não tinha vaga, não tinha cama, não tinha lugar para sentar. Isso aí não pode acontecer. Não falaram, só disseram que estava morto, não falaram mais nada. Não deu satisfação nenhuma. Você não imaginava que ia embora daqui sem ser o bebê no braço, né? Não. Para você ver, né? Ela, além de enfrentar essa dor, de perder o bebê, de perder a filha, né? A filha morrer nessas condições, ela vai no hospital em trabalho de parto, espera ser atendida. O pessoal manda ela ir para um outro hospital para fazer ultrassom, porque no Sagrada Família não tem máquina de ultrassom. Ela vai para outro hospital, nesse meio tempo a filha acaba morrendo. E, além de tudo, não tem um amparo, não tem uma satisfação, não tem um cuidado. A nossa produção tentou entrar em contato com o Hospital Sagrada Família, mas ninguém foi encontrado para comentar essa denúncia. Então, as pessoas estão precisando aí de, pelo menos, uma investigação, de uma apuração do que aconteceu. Porque, afinal de contas, foram dois casos no mesmo dia, na sexta-feira, duas mães que passaram aí, pelo menos, nove meses esperando suas filhas e acabaram voltando para casa sem elas nos braços. E ficaram apenas as roupinhas, as lembranças e a tristeza. A gente vai ficando por aqui, desejando um bom dia para você, apesar dessa notícia, se é que a gente consegue ter um bom dia. Porque, afinal de contas, essa é a situação da nossa saúde, a gente precisa aqui denunciar para trabalhar para que ela melhore. Você fica agora na companhia do Balanço Geral com Raimundo.